Gostaríamos de apresentar o professor Ulf Gregor Baranov, que é um patrono da obra, também contribuiu com a ideia, o conceito e além de ser uma das memórias vivas da nossa universidade. Certamente seu depoimento enriquecerá muito o trabalho e oferecerá uma perspectiva de análise panorâmica dos processos. Eu agradeço pelas suas palavras de apresentação e aceito apenas a memória viva. Então, na verdade, não foi um convite, foi uma convocação que eu recebi e eu considero essas palavras que eu vou dizer apenas como uma nota de rodapé à temática do próprio encontro. Eu vou fazer uma breve exposição, na verdade, eu vou fazer uma exposição a partir de um resumo sobre um projeto meu ainda em andamento e que eu considero o meu canto de cisne na universidade. Já estou aposentado há alguns anos e eu acho que depois desse trabalho eu não mais poderei encarar um outro trabalho dessa envergadura. Do que se trata? Trata-se da memória digital de textos históricos sobre a UFPR, 1912 a 2012. Eu estou coordenando esse projeto com bolsistas de bolsas UFPR 100 anos, Thiago Iwiti Camia, Henrique Repp, e tem como co-orientador o professor Marco Sunier do Departamento de Informática. Do que se trata? O produto desse projeto, como produto desse projeto, visa-se a preservação digital e divulgação pela internet de textos relevantes históricos e memorialísticos referentes à UFPR a partir de 1912. Ao preservar e difundir esse fundo de conhecimentos essenciais para pesquisas futuras ou em andamento, pretendeu-se apresentar uma contribuição ao primeiro centenário de nossa alma mata, possibilitando assim acesso a fontes importantes, porém dispersas ou esgotadas. São objetivos específicos criar uma coleção especializada de documentos sobre a UFPR a ser integrada à sua biblioteca digital, com ampla acessibilidade interna e externa, e desenvolver uma metodologia adequada a ser integrada à futura política de informação e documentação institucional. A implementação do projeto conta com a seguinte, ou contou com a seguinte infraestrutura de hardware e software. Scanner Planetária Zeutsch, série 2000, software Omniscan, etc, etc. Esse equipamento foi adquirido pela universidade com recursos da FINEP no valor de aproximadamente 150 mil dólares. Outro software importante nesse contexto é o software do DSpace, elaborado pelo Massachusetts Institute of Technology, que é um software utilizado exatamente para esse tipo de trabalho no mundo inteiro, através de instituições universitárias. No Brasil também, a USP, por exemplo, a base de dados recém instalada na USP, a biblioteca digital, também se utiliza desse software e ele possibilita uma presença imediata no mundo inteiro. Quer dizer, ele tem uma irradiação bem maior e bem mais consistente e permanente do que se nós colocássemos esse material num simples site, digamos, do setor ou um simples site da universidade. O DSpace possibilita isso. E o DSpace é justamente o software que a biblioteca digital da universidade está utilizando. Na primeira fase, que consistia na seleção e testes de recursos do software comprado, esse comprado na Alemanha, com vistas à sua aplicabilidade e otimização do projeto, a digitalização de um conjunto selecionado de documentos, controle de qualidade, enfim, esses processos todos que eu não vou aprofundar aqui, apenas dizer que foram digitalizados 103 volumes, num total de 12.304 páginas. Esses volumes digitalizados contêm, primeiro, livros, história da UFPR, história de setores específicos, as antigas faculdades, histórias de departamentos e institutos, biografias e autobiografias, dois, publicações periódicas e três, repositórios, documentos históricos, monografias e artigos, palestras e discursos, folhetos e outros. Preciso acrescentar aqui que esse é um projeto aberto, de maneira que, além desses repositórios, quer dizer, livros, publicações periódicas, falem de revistas e repositórios, também poderão entrar, caso haja interesse e colaboração por parte das nossas unidades e também material iconográfico. A segunda fase, que está em andamento agora, é a adequação de uma plataforma ao design proposto para o site. E nós estamos nos inspirando na brasiliana da USP. Aliás, nós temos até acesso a essa base, a essa plataforma que a USP está utilizando. Então, isso é um privilégio muito grande que nós temos e nós não podemos perder essa oportunidade. Vocês sabem, todos conhecem aqui a brasiliana da USP e sabem qual é o impacto que ela teve praticamente no mundo acadêmico internacional. Bom, e um outro elemento importante nessa segunda fase é a colaboração, é a atribuição de metadados. O que são metadados? Normalmente, esse tipo de material, ele é abrangido pelo Google, o Google localiza através de palavras com as quais nós entrarmos, etc. Mas, quando esse material for previamente preparado, com metadados, significa com elementos de classificação e indexação, a gente enriquece muito mais a recuperabilidade do material. É isso que nós vamos aplicar, estamos aplicando também aqui. E um último aspecto que está em desenvolvimento ainda, que está suspenso e é um tanto quanto difícil, é o aspecto jurídico dos direitos de propriedade intelectual. Isso nós temos que, estamos abordando com muito cuidado, inclusive com a colaboração de um professor especialista em direito autoral digital e a editora e esperamos que vamos chegar a um bom termo com isso. Então, na verdade, o projeto é este, ele está em vias de andamento ainda, ele está na fase pré-final, eu diria. Tem alguns problemas ainda a ser vencidos, mas eu acho que o resultado deverá ser um resultado bastante alviçareiro para a comunidade toda. E em se tratando, só acrescentando isso, talvez para complementar a nossa manhã hoje, tão rica informação, esses livros que estão sendo editados agora, por se tratar de um projeto aberto, evidentemente poderão também entrar neste projeto, com a presença digital. Aí alguém poderia perguntar, mas não vai concorrer com o livro que está em venda? A minha opinião, compartilhada com muitos outros, é de que não, é porque os grupos-alvo são grupos diferentes. Se nós temos 30 mil alunos na universidade e se 10%, que é um número por baixo, se interessar em encontrar isso aqui na internet, certamente eles vão atrás e vão se despertados. E tenho certeza que os estudantes não vão ter dinheiro para comprar, por exemplo, livros novos, como esse que está aqui hoje, por 40 reais, por exemplo, para um estudante isso é muito dinheiro. Então, sem fazer concorrência, a minha proposta para a universidade é de que seja feita, pena que o professor Gilberto não está aqui, mas eu acho que ele vai concordar com isso também, que seja feito um lançamento simultâneo dessas edições novas, recentes, de resultados de pesquisa, de livros, um lançamento simultâneo na forma impressa e na forma também digital. E mais uma outra observação, como existe um repositório aqui também, há muitas publicações que talvez sejam menores e que não possam ser publicadas em revistas específicas, mas que poderiam ser objeto também de preservação e divulgação através do repositório específico dentro desse sistema. É isso que eu tinha a comunicar a título de rodapé. Muito obrigado. O contexto iconográfico é um pouco complicado. Por que isto? Porque as fotografias estão dispersas pela universidade. E cada departamento, cada setor, se considera, por assim dizer, o detentor dos direitos de propriedade dessas fotografias. Nós não podemos pensar em divulgar esse material sem termos o assentimento do respectivo setor que é detentor desse material. Boa parte desse material eu já digitalizei. Isso já em priscas era, já deu uns 10 anos para cá. Diante das novas exigências, grande parte desse material teria que ser redigitado em resolução maior. Quer dizer, a resolução foi muito pequena. Por que isso? Por um lado, como faz a Biblioteca Nacional, a resolução menor é disponibilizada na internet, para que as pessoas não se apropriem desse material e depois vendam, eventualmente. Mas é óbvio que se nós colocarmos material na internet e através desse sistema aqui, certamente haverá interesse também de autores que vão querer publicar alguma coisa nas suas publicações. Então nós vamos necessitar também dessas fotos em alta resolução. Terceiro, como não existe nenhum sistema aceito por todos e provavelmente vai ser impossível de estabelecer um sistema de classificação aceito por todas as unidades que são detentoras desse material, grande parte desse material teria que ser redigitalizado, teria que ser esclarecida a situação jurídica perante as respectivas unidades ou o que seria mais difícil, quando for de propriedade particular, para então ser disponibilizado. Uma outra questão, professor, é a seguinte, existe um projeto há muitos anos já na universidade, não sei se tem alguém da Biblioteca Central aqui para me contradizer, então eu posso falar, que há muitos anos existe esse projeto, não é, visando exatamente isto. Então eu acho que é fundamentalmente urgente de nós conseguirmos da atual administração uma luz verde, não é, quem trabalha com história, quem trabalha com memória, precisa de imagens hoje, com as facilidades que nós temos, não é, e com os profissionais capacitados também, não é, como o professor Nautaque hoje de manhã e muitos outros também, é uma pena que esse material não esteja sendo utilizado. Eu acho que aí tem que haver uma vontade política mais forte para encaminhar, talvez até financiar isso através de bolsas, coordenar, alguma coisa tem que acontecer por parte administrativa. Está fora do meu pobre visor aqui. Infelizmente é isso. Mas a necessidade é urgente, sem dúvida. Desculpe só acrescentar mais uma coisa, ela é tanto mais urgente, porque grande parte desse material já entrou num processo de deterioração. E esse processo é um processo que não para, quer dizer, são micro-organismos, não é que estão trabalhando nessas fotografias, estão devorando ali a substância fotográfica, e existem os fungos também. A Universidade Federal do Paraná, ao longo desses 100 anos, produziram uma infinidade imensa de documentos. Documentos oficiais, documentos referentes à sua produção, à sua administração, enfim, envolvendo todas as áreas, todos os setores e todos os momentos políticos. Essa documentação fica de guarda e acervo da própria instituição, mas ela não tem uma política integradora ou de guarda dessa memória, no sentido que nós, historiadores, entendemos um centro de referência para essas memórias. e cada unidade, de uma certa forma, à sua maneira, tem guardado e, enfim, conservado essa documentação. Mas nós sabemos que, historicamente, esses documentos vão se perdendo, não só pelo uso, pela má conservação, pelo não uso, pela falta de critérios para guarda, e mesmo pelas próprias condições em que eles se encontram, por vezes, em locais que, enfim, sofrem a ação do tempo ou a ação de fungos, enfim, de outros elementos que vêm danificar essa documentação e, com certeza, essa memória. Então, essa documentação, ela deveria estar agrupada em determinados centros ou em um grande centro de memória, onde a documentação produzida pela instituição fosse guardada. Também deveria fazer parte dessa guarda ou desse acervo toda aquela documentação produzida pelos seus pesquisadores, pelos seus alunos, enfim, que também ajudaram a participar e a construir essa vida na universidade. E some-se aí, então, todas as formas de mídia, né, a gente pode dizer assim, da informação. Hoje, então, são aqueles documentos orais, as fotografias, os iconográficos, enfim, a documentação oficial, a documentação não oficial, e some-se a isso ainda tudo a vivência das próprias pessoas que podem contribuir com esse acervo, não só o que elas têm, mas as informações que elas possam vir a dar, né, e, além de tudo, a documentação indireta, ou seja, os jornais de época, os programas de televisão, os programas de rádio, o cinema, as propagandas, enfim, é tão imenso esse leque de informações sobre a universidade que dificilmente uma pessoa possa dar conta de guardar na memória essa documentação, enfim, o seu conteúdo, né, e onde ela estará para ser disponibilizada. O que a gente encontra hoje é uma dispersão dessa documentação, considerando o fato de que a universidade passou por vários momentos históricos, então, por vezes, determinada informação fazia parte de um setor, de um departamento ou de uma unidade, e hoje já não faz mais, já não pertence, já é alguma coisa meio que sem dono, né. Essa cultura também de que a documentação histórica é papel velho, a gente também tem, apesar de estarmos falando da universidade, e as pessoas, então, que têm um certo reconhecimento por isso, elas se apaixonam e dizem, não, eu vou preservar, então, eu vou levar para casa, quer dizer, como que você vai resgatar essa documentação que se foi? Você nem sabe para onde é que ela foi, né, então, eu acho que hoje a universidade está vivendo um tempo difícil nesse sentido. Um pesquisador, muitas vezes, não faz a história da sua própria, da nossa instituição, pela falta de acesso a essas informações. de novos, nós estamos deixando de formar outros pesquisadores, e um grande exemplo está aqui, entre nós. Todos falaram aqui da dificuldade de achar documentação, né, o tempo que perderam nesse sentido, os buracos negros que tem nessa documentação de informações que não são encontradas, que não são achadas, quer seja pela falta de guarda, mas também temos a questão política, sobretudo a documentação dos períodos de ditadura. Então, são muitos fatores que se somam, e se a gente não adotar rapidamente uma política de guarda e conservação, a gente está fadado a trabalhar só com migalhas, né, daqui para frente. A tendência vai ser essa, justamente por essa falta, por uma falta de uma política institucional. Lógico que vai ser difícil começar a prática, mas um dia tem que se dar o primeiro passo e começar. E a gente espera, arduamente, que essa nova, atual gestão e as futuras deem uma ênfase maior nesse sentido. Em reunião, durante as comemorações dos 100 anos ou do comitê dos 100 anos, foi sugerido isso, que se criasse esse centro de memória, a gente poderia coletar ou ter todo um critério para que os setores, os departamentos entregassem essa documentação de guarda. Eu posso dar o exemplo do nosso departamento de história. A gente tem toda uma documentação, por exemplo, que vem lá desde os primeiros anos dos cursos de pós-graduação. A infinidade de papel e de informações que correspondem a isso é tanta, que simplesmente, então, o que se fez? Arrumou um quartinho, num outro andar, onde toda a documentação está lá, tipo, arquivada. Quer dizer, isso ocorre num departamento de história, e isso vai ocorrer em todos os departamentos da universidade, em todos os setores, em todas as unidades administrativas. Quer dizer, o que fazer com aquela documentação? Ela ocupa um espaço, ela ocupa uma sala, poderia ser um laboratório de pesquisa, poderia ser uma sala de aula, poderia ser um espaço de confraternização. Não, está ali guardando papel. E as pessoas dizem, ah, isso é papel velho. Muda a secretária, vai lá, tira tudo do lugar, empilha tudo de outro jeito. E é assim realmente que funciona. Eu tenho um exemplo onde toda a documentação antiga, da antiga faculdade, desde a sua criação, está num armário. E eles tratam como o armário do papel velho. Então, o diretor precisa de mais espaço na sala, carrega tudo para outro canto, carrega tudo para outra sala, carrega tudo para o corredor. E ali a gente tem documentos originais do próprio Nilo Cairo, de cartinhas que ele escreveu. E aquilo rola, roda. Se qualquer um consulta, qualquer um tem acesso. Quer dizer, a gente precisa sim ter essa política de guarda e documentação e um centro de memória. Então, que fosse não só esse material com a base no papel, mas também com as imagens, os filmes, enfim, todo o material iconográfico. Muito, grande parte desse material que seria de imenso interesse para os pesquisadores, se encontra nas mãos de particulares. Ora, se alguém tem uma coleção de fotos familiares, mas que interessa também a universidade, esse alguém não vai entregar isso possivelmente para a universidade. Pode até entregar, como uma doação, desde que o nome seja vinculado à coleção, apareça no jornal, etc. A vaidade humana sempre vai estar presente. Mas, em geral, as pessoas não gostam de entregar esse material. Pronto, o meu ponto de vista é o seguinte. A gente deixar essas pessoas com a certeza de que não vão perder, que não precisam entregar esse material. Elas vão receber esse material integralmente de volta, se assim o quiserem. A universidade fica com uma cópia e com o direito de divulgar esse material. E ainda, de lambuja, por assim dizer, ainda dá de presente uma cópia desse material para o detentor do material. A título de retribuição. Eu acho que dificilmente alguém vai reclamar disso. Nos arquivos europeus, por exemplo, isso é tratado com muita exatidão e muito carinho. Nos americanos eu não conheço, mas nos da Europa eu sei que, por exemplo, uma foto que tem um dono, que tem alguém que forneceu essa foto, terá isso marcado no próprio livro, no final do livro. Vocês conhecem isso, né? Foto cedida por fulano de tal. Ele vai ter o nome dele lá também, sabe? Então, tudo é controlado e no sentido de valorizar também a propriedade pessoal. Não é que eu esteja querendo promover a propriedade individual. Eu acho que a propriedade coletiva, no caso, se imporia. Mas como é impossível a gente impor isso, né? A maneira de ter acesso a isso, né? Digamos, alguém está trabalhando sobre a família Lacerda, por exemplo, né? É claro que a família Lacerda deve ter muito material sobre esse personagem, né? E material que interessa a universidade, mas que a família, por uma questão emocional, por uma questão de amor à família, não vai querer ceder. Então, nós não podemos mudar isso, mas nós podemos, nós deveríamos poder ter acesso a isto, né? Fazendo justamente o mecanismo que eu expliquei há pouco. Nós digitalizamos, devolvemos o material, ainda devolvemos de presente o material digitalizado, né? Explicando que então não precisam, podem preservar melhor as fotografias, podem usar as... Caso outros venham a pedir, podem oferecer isto, né? Eu acho que dificilmente alguém vai negar um pedido como esse, se a universidade tiver credibilidade suficiente. Obrigado. 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 Obrigado.